Fala amigos da Varsita, estamos aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal mostrando aqui todos os acessórios e equipamentos necessários para ser feito registro junto com a capitania de embarcação de médio porte, esse nomezinho bem grande aí né, vamos dar uma olhada De acordo com o Planalto Human 3, o primeiro acessório é o agul... A bússola é um acessório essencial, obrigatório das embarcações, tá? De médio porte, que são embarcações acima de 5 metros, abaixo de 24 metros, vamos lá? O segundo equipamento obrigatório é a âncora A âncora ela tem diversos tamanhos, né, de acordo com a sua embarcação ela tem um peso ideal e também a âncora ela necessita de 20 metros de corda para poder ser colocado na embarcação e ser feito registro Esse aqui é o apito, o apito também é um acessório obrigatório de todas as embarcações, tá? Mas o apito ele também vem junto com alguns coletes que eu vou estar colocando aqui para frente no vídeo Mas ele é um acessório obrigatório Aqui vamos entrar agora nos acessórios que tem diferença por tamanho de embarcação O primeiro é a boia de salvatagem, tá? A boia de salvatagem ela, até embarcações de 12 metros, necessita apenas de uma boia de salvatagem E claro, ela necessita também de 20 metros de corda retinida Que é uma corda em que ela tem flutuação, ela não afunda E acima de 12 metros a embarcação ela necessita de duas boias dessa de salvatagem Pelo menos uma boia tem que ter os 20 metros de corda retinida Bom, essa aqui é a bomba de esgoto, conhecida como bomba de porão A parte molhada do casco, onde vai escoar toda a água É necessária uma bomba de porão manual em uma embarcação até 12 metros Se a embarcação é superior a 12 metros você necessita de duas bombas de porão E mais uma bomba de porão manual, que eu vou estar deixando uma foto aí pra vocês ver como é uma bomba de porão manual Aqui também, não menos importante, o colete salva-vidas, né? Colete homologado de classe 3 ou 5, tá? São necessários pra ser feito homologação De acordo com a quantidade de pessoas que tem que estar homologado, né? Será homologado, por exemplo, uma embarcação de 12 pessoas Ela necessita de 12 coletes G e necessita sempre de um colete E Temos aqui outro item obrigatório, que é o extintor de incêndio O extintor de incêndio não tem um tamanho nem peso necessário Pra embarcação, porém, necessita ser um extintor ABC Necessita também ter validade, tá com seu certificado, tudinho certo E não é porque a lancha, ela navega na água Que não acontece em caso de incêndio, principalmente mais perigoso em caso de explosão, né? As lanchas ocorrem em muitos casos de explosão, por vazamento, por gás Retornando do tanque de combustível Então, muito importante o extintor de incêndio Aqui a gente entra em outro ponto que é muito importante falar Que são as luzes de navegação, tá? E as luzes tem uma peculiaridade porque elas são homologadas, feitas de acordo com o Ripeã, né? O que que muda? Basicamente, você tem que ter uma luz de Boreste Pombordo e um Mastro, né? E o Mastro, ele não tem só uma função Ele tem a luz de ancoragem, ele tem a luz de alcançado Ele tem mais dois tipos de luz que tá tudo embutido nele, né? Então, pra ficar mais fácil, são dois produtos O produto que é a luz de Boreste Pombordo e o Mastro Que já vai manter todas as luzes necessárias, tá? E o que varia de acordo com o tamanho da embarcação É a potência, né? O Mastro de uma embarcação, por exemplo, até 12 metros Ela precisa ter um alcance de duas milhas náuticas E quanto maior a embarcação, maior terá que ser seu alcance Outro acessório necessário pra fazer o registro de um capitania Sim, é uma lanterna elétrica recarregável Então, ela necessita ter bateria, ser recarregável ou ser a pilha E não menos importante, é um item não obrigatório Mas tá lá como recomendável Então, tô mostrando pra vocês É um rádio VHF Ele, assim como o extintor, ele é pra grande segurança de vocês Então, caso aconteça algum problema com a embarcação Você pode estar acionando A capitania pode estar acionando outra embarcação Através do canal Universal 16 Ou outro canal que possa estar lhe ajudando E claro, a gente tem algumas documentações Que são necessárias também pra ser feito o registro Que é óbvio, você necessita de uma habilitação A raiz amador Você necessita de ter as marcações no casco Ter a numeração Ter escrito a cidade e o estado Que é esse caso Se a embarcação tiver acima de 15 pessoas De sua capacidade Ela necessita também ter um kit médico de primeira socorro Também temos os quadros Sim, um quadro O que é isso? É literalmente um quadro Que tem que ter algumas funções lá expostas Por exemplo, como a regra de governo de navegação Tem que ter também regra de paralisamento Entre outras regras aí que eu vou estar mostrando na tela Então, cada embarcação tem que ter um quadro Que seja bem visível Você também tem que ter o termo de responsabilidade O título de inscrição E claro, a vistoria que ela é feita Para a embarcação ser aceita junto à capitania Mais um acessório importante aqui Que eu ia deixando para trás Que é a bandeira A bandeira ela é pregada junto A luz de alcançado Junto ao seu máximo, tá? Ela é colocada Então deve ser a bandeira do Brasil Bom, então esse é mais um vídeo Que eu queria trazer para vocês É um vídeo simples Tentar mostrar de maneira simples mesmo Quais são os acessórios necessários De maneira prática Muitas vezes a gente se enrola nas luzes Se enrola na bomba Se enrola na parte de salvatagem Então eu queria mostrar aqui para vocês Como é bem simples Estar fazendo todo esse processo Qualquer dúvida Esteja entrando em contato conosco, tá? Se inscreve no canal Desde já nos divulga Para os seus amigos Compartilha Clica no gostei Me segue no Instagram Siga o nosso site também Nas nossas embarcações Nas nossas lanches E com a mais forte Vale, titã!